GCS Esportes, oferecimento Burguesa, um brinde a você E a quem não bebe e dirige Beba com moderação Conte e cola, é o que há Muito bem Jota e amigos do GCS Esportes Estamos aqui com o técnico da seleção uruguaia O Marcelo Signorelli Que vai ministrar a clínica Que é o técnico principal da segunda clínica internacional de basquetebol Organizada pela federação Antes de mais nada, Marcelo, bem-vindo aqui ao Brasil E queria que você explanasse um pouquinho O que você vai ministrar aqui para os nossos técnicos e jogadores Muito obrigado Cheguei hoje E é um prazer enorme estar aqui Para tratar, como você disse De administrar a clínica E de dar alguns conceitos de basquetebol Para todos os treinadores de São Paulo Que assistam à clínica E, bom, vamos ver como o desenvolvamos Mas estamos muito contentos pela invitação E vamos tratar de fazer as coisas o melhor que podamos E vamos falar um pouquinho da sua carreira Você é o treinador da seleção uruguaia Vai cumprir dois ciclos olímpicos Mas fala um pouquinho como foi desenvolvida a sua carreira Como você começou Quem são os nomes que você admira Enfim, um pequeno resumo da sua carreira Eu fui nombrado treinador da seleção uruguaia O sudamericano passado de Venezuela O Brasil justamente com Gustavo Conti Perdiu a final com Venezuela Nós ganamos a malla de bronze contra a Argentina E, bom, estamos levando um processo olímpico adelante É um contrato de quatro anos Que inclui todas as categorias Não só a maior Sino que inclui desde a sub-15 para arriba E, bom, estamos tratando de que os chicos Crezcan bem, darles competência internacional De que tengamos todos, a seleção maior E as formativas, o mesmo estilo de jogo E, bom, minha carreira Eu comecei a treinar no ano 95 Já llevo bastante tempo treinando E, bom, isso é o que A ambição que eu mais tinha Que era dirigir a seleção de meu país E estou muito feliz por isso E tratando de fazer um bom trabalho Para que o basquete uruguaio Trate de, como primeiro objetivo A maior é tratar de classificar a Beijing em 2019 Que há muito tempo que o Uruguai não vai ao Mundial E, depois, tratar de dar aos jovens A maior competência internacional possível E tratar que, nas diferentes competências Que se realizam na América O Uruguai tenha uma boa figuração E o que você conhece do basquete brasileiro? O que você acompanha do basquete brasileiro? Eu conheço quase tudo Porque a última participação, como eu te disse Foi o Sudamericano-Venezuela Essa seleção que dirigiu Gustavo Conti E a outra de amanhã não se estava preparando Para os Jogos Olímpicos Por isso nos levou o máximo potencial Mas fizeram um bom torneio Sempre o Brasil tem um basquete muito bom São as melhores seleções Junto com a Argentina Em América E, bom, nós estamos tratando De fazer as coisas bem De trabalhar De ter uma linha de jogo De muita competência internacional Para nossos chicos E tratar de que o basquete A outra vez do tempo A cambiado muito Se joga uma velocidade Cada vez mais rápido Se joga E, bom Tratamos de adaptar A nível internacional Mas eu conheço, sim Eu jogado Dirigindo a Correcaminos de Panamá Jogado contra José Neto De Flamengo Dois vezes Na última semifinal Liga das Américas O ano passado Perdimos por um ponto Com um doble Jameson Robinson A dois segundos do final E, bom O basquete do basquete É muito forte E nós temos que tratar De ir por esse caminho E o que você acha De eventos como esse Por exemplo A Federação Paulista Está organizando uma clínica Para capacitar os seus técnicos Dar mais vivência Como que você enxerga Esse tipo de atividade? Bom, recebi uma invitação De Fernando Para vir a dissertar Na clínica E eu acho que Todas as clínicas Em todas as partes do mundo São muito convenientes Para todos os treinadores Agora justo me toca Descertar a mim Mas eu também estive Do outro lado Capacitando-me E aprendendo E viajando por o mundo E para todos os treinadores Jóvenes Penso que é muito importante Concurrir a as clínicas E sacar Sempre se sacam Coisas positivas De todos os treinadores E, bom E ir armando Cada treinador Su própria filosofia de jogo E, Marcia Para a gente terminar Queria que você falasse O que está achando Aqui de São Paulo Os primeiros contatos Aqui com a cidade O que você achou Um pouquinho de calor também Muito calor Cheguei Porque saí muito temprano Com o Tevido Quase não dormi Ayer de noite Muito tráfico E muito calor Mas, bem É uma cidade Fique-se que São Paulo Tem 3,5 milhões E em Uruguai Nós temos 3 milhões Em todo Uruguai Então, imagina-se Se será uma cidade grande Mas, bem Por agora Tranquilo Tranquilo E dá para pensar Em uma esticada Aqui no Brasil Para curtir o carnaval também? Carnaval, sim Carnaval É famoso O carnaval brasileiro E eu justo Le perguntava A Fernando Como está A escola de samba De aqui de São Paulo Mas, bem Allá também Há carnaval E, bom Em todas as partes Nesta fecha Há carnaval Mas, bem Meúta Meúta Há carnaval Está bom GCS Sports Oferecimento Burguesa Um brinde a você E a quem não bebe Dirige Beba com moderação Conte e cola Conte e cola É o que há